Olá pessoal, hoje trazendo para vocês mais esse vaso, vaso vetinamita de cimento, um vaso, um modelo menor, mas muito bonito, muito bonito esse vaso ficou pessoal, acabamento bem bonito, ó, aqui eu fiz o molde, como ele vai ficar, depois copiei para o gabarito, estou usando hoje um gabarito de cano de PVC, bem fácil de fazer pessoal, ó, muito simples, então aqui eu fiz o molde de areia, você vai fazer o molde de areia, no formato, faz um pouco menor, uns 2 cm menor, depois 2 cm menor eu falo, ó, afastado do molde, para então entrar com cimento, então você vai preparar duas partes de areia coada pessoal, coa sempre areia e coa cimento também que fica bem melhor, aí vai fazer essa massa, massa que não seja muito dura, e vai entrar então na parte aqui da boca dele, das bordas, passando uma camada de massa fina pessoal, passa uma camada fina para que assim não caia, esse vaso ele é bem arredondado ali a parte da boca, vai ter que tomar cuidado para que não desmorone a areia, você passa uma camada de, essa camada de cimento, fina, bem diluída, e espera secar pessoal, eu aqui esperei secar depois da primeira umas 3 horas, deixei secar bem, camada fina, já que aqui eu estou fazendo o teste, não passei a nata de cimento, mas é aconselhável sempre passar, para dar menos trabalho, aqui eu passei, depois eu passei também, você passa uma camada de massa aqui na parte do, vai ser o pé dele né, parte do fundo, e espera secar também pessoal, espera dar uma secada boa, para então, depois você entrar com a parte de massa nele completa, agora você passa com camadas finas, bem diluída, essa primeira camada, no molde de areia, sempre eu procuro usar uma celuloide, uma espátula, eu não, difícil eu usar a colher, porque eu passo várias camadas, umas 3 camadas aí de, de cimento, em intervalo, espera puxar, e passa outra, aqui você vai passar em todo, o molde de areia, o cimento bem diluído, como se fosse uma nata, e aí você passa a primeira camada, espera, espera secar bem, para só entrar, e entrar depois com a segunda, aqui você pode ver, ficar que está bem, bem mole a massa, sempre usando pessoal, dois por um, para que o vaso, fica bem, bem reforçado, esse vaso, é um modelo de vaso, vetinamita menor pessoal, mas é um, modelo bem bonito, dá para você, aqui eu, pode deixar ele maior dos lados, fica bem bonito, aqui eu fiz, não fiz tão grande, agora que você vai passando, já tinha puxado, você entra com a nova camada, aqui eu já estava indo com outra camada, outra camada, já vai se formando o vaso, um vaso bem arredondado pessoal, nas bordas ali, você vai ver o, o acabamento quando ficar pronto, com o acabamento muito bonito, passa sempre a massinha mole, vai rodando, esse gabarito pessoal, é bem simples, você esquenta ele, com esse cano, eu esquentei aqui no forno mesmo, você corta, corta no meio, e depois deixa secar, e com a cerâmica, você amassa ele bem, deixa bem plano, e é bem fácil, aqui já está ficando pronto o vaso, ficou bem liso esse vaso, eu nem usei nata de cimento pessoal, ficou um vaso bem, bem lisinho, e depois eu, eu vou dar o acabamento depois, com a massa, depois que já está terminado, aqui ó, agora eu fiz a parte do fundo, ali eu vou fazer um, eu vou fazer um nível, sempre procuro usar o nível pessoal, para ficar bem, bem certinho, agora a linha bem aqui, então aí eu vou fazer também, você faz o, a parte do dreno, sempre usando, para ficar bem certo, depois do apoio dele, esse vaso ficou muito bonito, achei muito interessante, e fiquem de olho pessoal, que eu vou fazer a pintura dele também, uma pintura bem, bem legal, e olha só, uma cliente está querendo, que eu faça esse vaso de fibra pessoal, às vezes, quem sabe, eu posso deixar aí, ensinar para vocês também fazer, que eu também trabalho com fibra, fibra de vidro, vamos ver aí, como que vai dar esse vaso, nos comentários, deixe em comentário, qualquer dúvida pessoal, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí, que eu estarei sempre respondendo a todos vocês, eu agradeço a todos, que sempre estão chegando no canal pessoal, e quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo pessoal, para chegar a mais pessoas, e eu agradeço a todos vocês, aqui o vaso já estava pronto pessoal, ficou perfeito, uma borda bem bonita, bem arredondada, a parte de baixo, muito top, ficou o vaso mesmo, para você fazer, vender, ter uma renda extra pessoal, espero que todos tenham gostado pessoal, o vídeo de hoje é esse, e nos próximos vídeos, vou trazer a pintura dele também, e quem sabe, mostraram como que é o feito, as etapas de um vaso de fibra, fibra de vidro, é isso aí pessoal, então, enfim, a todos um bom fim de semana,